Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um lanche muito rápido. Fica parecendo uma salada, uma maionese. Fica muito gostoso. Ó, aqui eu tô com seis ovos cozidos, eu piquei ele todo em pedaços. Uma cenoura grande cozida, que eu piquei em pedaços. Gente, eu fiz seis ovos porque hoje estamos em três aqui em casa, fiz dois ovos pra cada um. Então, vocês mais ou menos colocam os dois ovos pra cada um. A cenoura também é bem grande, tá? Se você não gosta de cenoura, não coloque. Ou se você gosta muito, pode colocar mais. Ou até você pode colocar batatinha no lugar, beterraba, enfim, o legume que você quiser. E se não quiser colocar nada, dá pra fazer só com o ovo. Aqui eu tenho uma cebola pequena e dois dentes de alho pequenos picados. Uma colher de manteiga. Requeijão, eu acho que eu vou usar umas três colheres. E ervas finas. E, claro, sal, né? Vamos pra receita? Já derreti aqui uma colher de manteiga. Agora eu vou colocar a cebola e o alho. E eu vou ficar mexendo aqui até dourar. Agora já dourou minha cebola. Gente, o que eu queria deixar claro pra vocês. Se você quer fazer um lanche light, em vez de usar manteiga, você pode colocar azeite de oliva aqui, tá? E, ó, vou colocar a cenoura aqui. E o requeijão, você pode usar light. Baixei o fogo agora. Vou colocar três colheres de requeijão aqui. Três colheres dessa grande. Ela é um pouco maior do que uma colher de sopa. Agora você mexe, mistura bem. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Tô colocando com a mão mesmo, porque eu não quero colocar muito, tá? É o equivalente a uma colherzinha de chá. Vou colocar o ovo. Vou mexer bem, misturar. Já vou colocar as ervas finas. O tempero, gente, o sal aí é a gosto de vocês, tá? Tá? E tá pronto, gente. Olha que simples. Agora eu vou colocar lá na cumbuquinha. Gente, olha aí. Já coloquei na cumbuquinha. Já experimentei também. Só que eu não gravei aqui experimentando. Fica delicioso. Isso aqui é bom pra comer com arroz, gente. Até mesmo com macarrão. Você come com o que você quiser. Não precisa nem de carne. Isso aqui fica muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, dá um like aí. Dá um joinha pra gente. Compartilha essa receita. Dá até pra fazer com mais ingredientes. Fazer no domingo. Pra servir pra família. Ou se você tá com pressa, ela é uma receita muito rápida. Se você tá com pressa, você pode fazer rapidinho. Comer purinho mesmo. Então, vale a pena compartilhar essa receita. Deixa o like aí. Se inscreve no canal que ajuda muito a gente aqui, tá bom? Um beijão a todos e bom apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.